Mensagem para um dia melhor Olha, por vezes a vida é um autêntico cenário de guerra, onde a luta é a única hipótese de salvação. O nosso mundo é maravilhoso, cheio de cores lindas, de pessoas fantásticas. Acontece que também existem cores sombrias e pessoas cruéis também. Nos tempos de hoje, a gente vive aqueles momentos em que pessoas não conseguem vencer. Pessoas não conseguem ter força para lutar, para prosseguir. E isso chamamos depressão. É, eu sei que por mais que eu tente, será difícil entender o que você está realmente sentindo. A tristeza de repente está presente nos seus olhos e eu consigo ver que o cansaço tomou conta da sua vida. Talvez as forças sejam poucas para carregar um peso tão grande nas suas costas e tudo o que você procure nesse momento seja um pouco de alívio, paz para o seu coração. Não se culpe por esses sentimentos que persistem no seu coração. Tente contrariar esses pensamentos negativos e acredite que acabará por encontrar uma solução. Não, isso é fato. Mas você precisa fazer algo por você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Pode parecer um grande desafio lutar contra todas as adversidades que estão aí no seu caminho. Mas você não vai estar enfrentando isso apenas com suas forças. Eu darei tudo o que eu puder por sua felicidade. E todas as pessoas que te amam vão fazer o mesmo por você. O seu sorriso será minha vitória. E eu não desistirei enquanto essa negatividade não for embora. Pessoas que amam a gente fazem isso pela gente. Hoje é você que precisa. E amanhã pode ser eu também. Então eu estou aqui torcendo para que você supere essa fase complicada que está passando. E que no final você fique orgulhoso, fique orgulhosa de toda a coragem que você demonstrou nesse momento frágil da sua vida. Que a esperança continue viva e a fé permaneça do seu lado todos os dias. Que você tenha forças para lutar contra todas as adversidades que possam aparecer na sua vida e que machucam o seu coração. Sabe quando a vida nos presenteia com desafios dolorosos e com horas de infelicidade? O único caminho é procurar forças em nós mesmos. Existem batalhas que incluem você sem permissão. E aí a determinação, a esperança e a fé são as armas que você tem para sair vencedor, vencedora. Então lute sempre. Vença se possível. Mas encare de frente. Não desista. Não deixe que nada seja maior que a sua determinação em vencer cada fase complicada da sua vida. Pois a maior força, a maior força, sempre virá dentro de você. É isso mesmo. A força maior para você vencer qualquer adversidade sempre virá de dentro de você. Por isso, hoje, nesses tempos tão difíceis que a gente vai vivendo e encontra tantas pessoas em depressão, a gente só fala uma coisa para você. Eu peço do fundo do meu coração. Respire. Inspire. Não pire. Bom dia para você. Que seja uma manhã maravilhosa. E que a gente saiba viver de verdade. Porque é preciso saber viver. Porque é preciso saber viver.